A CNBB adiou sua Assembleia Geral e tem assumido com coragem a realidade gerada pela pandemia do coronavírus. A boa notícia é com Luiz Antônio Monteiro. A CNBB tem postura muito madura e sólida durante a pandemia. A Assembleia Geral foi adiada e as missas, sem a presença de fiéis, exigiram que a entidade assumisse a riqueza da instrução dada por São Paulo aos coríntios. Nossas tribulações atuais são leves em relação ao peso eterno da glória. A carta diz que não nos deixemos abater. Pelo contrário, embora em nós o homem exterior vá caminhando para sua ruína, o homem interior se renova dia a dia. Atenta ao cenário político, econômico e social, a CNBB tem consciência que segue pela fé e não pela visão. O pós-pandemia indica que os cristãos devem sempre estar cheios de confiança. Os bispos sabem disso. Há quem pense diferente. Mas aceitar a diferença, isso faz parte da tolerância, da prudência e da gentileza que gera a gentileza para os cristãos e para as pessoas de boa vontade. Paz e bem.